Se quer saber o que é ser feliz O que é tão bom assim igual ao meu Não que eu não seja modesto, mas pra mim não há Venha de longe ou venha de perto Partilhar do meu sossego aqui é bom demais Olhar o verde recobrindo a serra Ver a terra das palmeiras dos fabaçoais No meu pretinho tem o carnaval O festejo da igreja, a festa de São João A vaquejada e o futebol Cavalgada, tudo isso tem no meu torrão E se você quiser conhecer meu aconchego Vem me visitar Nossa porta tá aberta pra você entrar Nossa casa terá sempre um lugar pra você É com amor e paz Que todo lago pedresse tem no coração Todo dia, toda hora pra te receber Sou filho de lago da pedra, sou do Maranhão Lago pedresse com orgulho, eu sou do Maranhão Eu sou de lago da pedra, eu sou do Maranhão Música A CIDADE NO BRASIL